Olá a todos sejam bem-vindos a esse canal sou a newton concerto o apaixonado por eletrônica estou aqui com esse tarde ventilador da marca britânia né o ventilador está com um problema aqui que ele tá com hélice dura né pelo menos que me falaram disse que ele tá girando devagar né inclusive eu ligo aqui ó ele não tem força para girar né então quando a pessoa falou assim que tava girando devagar até achei que fosse capacitor né mas aqui eu tô percebendo que talvez não seja o capacitor mas a gente vai fazer um check-up geral aí né não pode ser sujeira né pode ser sujeira nas bruxa no eixo né às vezes às vezes é só uma limpeza já resolve o problema né porque dá para ver que aqui tá duro ele não gira então peço bem atenção né o jeito que eu tô fazendo agora depois no final eu vou fazer isso que mesma coisa para ver o quanto que vai girar então tá com problema aí ó não tem força para girar vou estar abrindo aqui vou estar mostrando passo a passo o problema desse ventilador ok e aqui a gente dando uma olhada já aqui ó dá para perceber que tá bastante sujo né olha ali ó e como que ele está bastante poeira né bom então eu peguei que tá fazendo uma limpeza aqui ele vai voltar né e aqui dá para ver que ó começando sujo né que a bucha fica aqui dentro né também fica aqui nessa parte de trás aqui a bucha né e girando aqui ele tá dura bastante dura ó bom então vou desmontar ele todinho aqui dá uma boa da limpada lubrificada nas buchas limpado por certinho aqui depois nós vamos ver como é que vai se comportar ó e eu vou mostrar um teste aqui que a gente sempre faz para saber se o capastor está bom né eu cortei o fio aqui né você tem que cortar o fio e nós vamos encostar aqui essa pontinha né se ele sair faísca aí significa que o capastor está bom então tem que ligar ele aqui né já liguei tá arrangando e eu vou fazer esse aqui ó ó ó ó ó e tá e gira aqui ó o eixo ó ó ó olha só ali ó tá saindo faísca tá aí e aí tá o車 aí ó tá sem ghaars você também falar aqui ó é e também o motor pastor, só uma limpeza aqui com certeza vai funcionar normal, aqui eu já tirei os parafusos daqui ó, são quatro parafusos, então agora é só nós puxar aqui ó, tá aqui ó, desmontado, aqui ó, dá para ver que tá bem duro aqui ó, bem duro mesmo, então nós vamos tirar essa parte aqui ó, e olha só como que ele tá ó, tá tipo uma gordura aqui ó, uma gordura, aqui tô percebendo aqui que não tá, não tá arranhado aqui né, então a gente vai dar uma limpada nas buchas ali, dá uma limpada desse eixo, tirar esses pó daqui, botar um óleo né, aqui nesse, nessa bucha óleo W40 né, que a gente usa, a temperatura, vai botar ali, vai botar aqui também né, essa parte aqui, e limpar aqui dentro né, limpar a bucha dentro aqui né, dá uma limpadinha na bucha e botar óleo aqui né, então vou fazer isso aí, tirar bem que é sujeirinho com o pincel ali ó, ó aqui ó, dá uma limpada geral né, e vamos fazer essa coisa funcionar, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó 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 Vamos lá. Aqui também nós vamos dar uma limpada boa nesse rotor aqui, né? Passar o pincel aqui, dar uma geralzinha aqui, né? Tirar esses daqui, ó, essas pecinhas aqui, pra gente botar de volta. E aqui vamos dar uma limpadinha boa também, passar um desencordurante aqui, ó, pra tirar essa graxa aqui, ó, né? Tirar essa graxa aqui, dar uma boa limpadinha nesse eixo aqui. Depois passar o óleo e botar ali de volta. Bom, aqui já que a gente tá com o motor desmontado, nós vamos aproveitar já, medir o capacitor, né? Pra não ficar na dúvida, né? Sempre testar o capacitor. Esse capacitor aqui, ele é de um micro, né? Tá ali, ó, um MF, né? Um microfarad, por 350 volts. Então, nós vamos ver se tá marcando um micro, né? Então, já tô aqui com o capacímetro, né? Botei em dois micro, né? Como aqui é um, tem que sempre botar mais aqui, né? Então, vamos pegar. Já fiz um cortezinho aqui nesse fio preto também, aqui, ó. Depois a gente insola, né? Aí botemos aqui no... Nessa ponta vermelha do capacitor aqui, né? E botemos aqui no preto aqui, ó. Vamos ver quanto que tá dando lá, né? Aí, ó, tá dando um... Um vírgula um, um ponto um, né? Então, tá bom isso aqui, ó. O capacitor aqui tá bom. Tá dando um... Então, tá certo ali, ó. Um micro, né? Tá ok, então. Agora, vamos botar um óleozinho aí e vamos fechar ele pra ver como é que ele vai se comportar. Aqui, nunca esquecer, né? Aqui, ó, tem a bucha aqui, ó, né? Aqui, ó, tem a bucha. Sempre quando botar, cuidar. Porque, às vezes, quando botar, vai ficar duro. Por quê? Porque aqui fica torto assim, ó. Ele não fica bem certinho aqui, né? Ele tem que alinhar ele bem certinho, porque ele trabalha aqui dentro, ó. A bucha aqui, ela trabalha lá, ó. Olha lá, ó. Então, se ficar meio torto e azado, o eixo corre imprensado ali, né? Tem que ficar bem retinho aqui, ó. Bem retinho. Mas depois da gente não colocar, a gente vai mexendo ali e vai regulando certinho ali. E no outro, a mesma coisa, né? Aqui eu estou com esse já eixo aqui, ó. Aqui, aproveita que parece que tá arranhado, né? Mas é só um sinal, né? Ele não tá arranhado fundo assim, sabe? É só um sinalzinho. Então, esse eixo aqui não dá pra aproveitar, né? Ele não tá arranhado aqui, não. Parece aqui, ó. Ó, que tá arranhado assim, né? Só ficou marca. Então, aqui, agora a gente vai botar essas pecinhas aqui. E esse outro aqui. Aí depois vai essas roelinhas aqui, ó. Esse pretinho ali, ó, sempre no meio. Vai nesse lado aqui. E aqui tem outro que vai também. Aqui, mesma coisa, ó. Com aquela borrachinha no meio. Fica assim, ó. Ficando desse cheitinho aqui, ó. Bom, já montei aqui o ventilador, né? Dá pra ver que ele tá bem de levezinho aqui agora, ó. Ali, ó. Né? Bem de leve, não tá mais duro. Dá uma ligada aqui pra ver. Aí. Tá indo bem. Agora eu vou montar ele, botar a hélice ali pra ver. Como que vai girar? Tá tudo ok por enquanto, ó. Aí. É só limpeza, viu? Limpeza. Limpeza no eixo aqui. E nas buchas. Tava tipo uma cola na casa graxa. Grosso, né? Colando. Olha aqui. Uma limpadinha boa, geral aí. Nas bobinas, tudo. Ficou top. Bom, agora vamos ver como é que ele vai se comportar. Era esse aqui, ó. Esse tava duro, né? E agora? Olha aí, ó. Tá top. Então era só sujeira, viu? Então você mesmo pode arrumar seu ventilador em casa, né? Só dar uma limpada boa. Então vamos ligar aqui, pra parar. Aqui, ó. Aí, ó. Prentinho da hora. Um. Vai ficar fresquinho, mano. E outra. Mais fraco. Baixo. Baixo. Médio. Alto. Aí. Show de bola, né? Aí. Tá muito bom. Então é só fechar e... E deu pra tia Chica. Não é? Agradecemos, ó. Se inscreva no meu canal. Que sempre vai ter dicas boas aí pra vocês. Valeu. Um abraço. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.